Nós estamos em directo 360. Ah, isto é bem? Claro, é para a gente. Ai, meu Deus, isto é muito a câmera. Cá está da gente, eu ter um ano para cada lado agora. Novo algoritmo do Facebook, mais preferência aos perfis e aos grupos. Esperemos que não. Olha, está a dar muito bem. E ela está a demonstrar muito bem. Mas por oposição, os conteúdos realmente interessantes vão ter mais relevância. Portanto, o algoritmo não vos vai penalizar, certamente, da forma como estão a trabalhar. Eu espero bem. Conteúdos diversificados e interessantes. No sentido de que aqui é só o vídeo. Conteúdos diversificados, uma boa foto, Facebook Live. Se há conteúdo que estimula a interação, é um directo. Temos que jogar, neste caso, Facebook e Instagram. É interessante porque os grupos têm muito mais interação que as páginas. Fazer anúncios bem feitos é com boa segmentação. Quem pensa que o Facebook é uma plataforma grátis está enganado. Se o anúncio for bem feito, bem segmentado, é uma forma relativamente barata de conseguirmos chegar ao nosso público-alvo. Investir bem em anúncios de Facebook é uma boa jogada, a par de criar conteúdos interessantes. É uma verdadeira aula importantíssima para todos aqueles que querem trabalhar cada vez melhor as redes sociais, neste caso, o Facebook.